Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece em Tricolor das Laranjeiras. Galera, perseguição existe e não tem jeito. Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, da Férgio. O nome da figura é Rubens Lopes. Em entrevista, ele falou a respeito de várias coisas sobre o Fluminense, de forma não muito agradável, eu diria até pejorativa. E cometeu um erro ao dizer que o clube pulou da Série C do Campeonato Brasileiro para a Série A, graças à ajuda do ex-presidente do Vasco na época, o Eurico Miranda, que já faleceu em 2019. Galera, lamentavelmente, a gente vê aí pessoas que deveriam estar promovendo o futebol, falando verdades. Ainda fica com esse clubismo, né? Com certeza ele deve torcer para algum time rival e fez questão de fazer esse comentário. Eu não preciso nem explicar porque já está mais do que explicado. Não foi isso que aconteceu. Outros clubes estavam envolvidos que acabaram se beneficiando e não foi pular da Série C para a Série A, como ele disse. Isso é uma falácia que é repetida por muitas vezes. E aí, Tricolor, o que você achou? Dê sua opinião aqui nos comentários. O canal Sou Tricolor, o seu canal é sobre o Fluminense no YouTube. Tricolor, o seu canal é sobre o Fluminense no YouTube.